Ó gente, acabei de fazer repreza. Ó gente, tudo que tem coisa tem que ter manutenção, né? Até velho, ó. O velho tá cabeça caída, mas é... Cabeça parega, mas tem que fazer manutenção não. Aqui, ó. Acabei de fazer manutenção na minha repreza. É saco, vai lá pra casa pra tocar a minha PCH, né? Veja bem como eu como... Da onde eu tiro ela, tá? Eu tiro eles grotão da louca, né? Olha lá. Fiz uma tela lá pra não entrar chujeira nenhuma. Lá tem o cana ali. Ali sai o cana. Ah, meu velho. Ali sai o cana. Vou mostrar pra vocês, né? Aqui, ó. Ali é onde eu pego água, né? Pego água pra levar lá pra minha casa. Água potável, né? Ali, ó. Vou mostrar pra vocês. Ai, meu Deus. Tô cansado. A gente cansa demais, rapaz. Eu te sigo cavando buraco, fazendo manutenção. Aí é branco. Aqui, ó. Aqui já é a rede. A rede de 100 milímetros que vai levar pra casa. Vai lá. Vai lá pra casa. Tocar a minha pequena hidroelétrica, ó. Caseira, né? A minha... Minha pequena hidroelétrica. Minha PCH. Sem água aqui, rapaz. Coisa, hein? Não é de ter sem água aqui não, né? Então, tudo bem. Então, agora... Agora eu vou emarrar uma borracha aqui. Porque é o seguinte, ó. Essa... Epa! Essa pequena hidroelétrica Que eu tenho lá Tocada com a roda-perte, né? Pelton. Mas, por santo, lá no força-bunda, lá tinha lá, rapaz. É roda-perte, né? Mas, você tá como é que é? Aí a gente vai procurar o nome legítimo. Quando eu fiz o pedido dela, aí é roda-perte. Roda-perte. Então, ali é o cano, né? Que vai lá pra casa. Tocamento pequeno. Porque é o seguinte, A minha energia é... 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 Fotovoltaica, né? Fotovoltaica, quer dizer, É... Painel solar. Mas ela tem um timing. Ela tem um timing que... Que dá seis horas. Aí a hora que... A hora certinha que não tá mais carregando o suficiente, Ela passa pra hidroelétrica, né? Essa pequena e micro hidroelétrica caseira. Aonde eu vou mostrar pra vocês. Se usar pra não deixar. Se usar pra entrar aqui, morena. Se a internet tiver ligada. O zapo entrar. Vai cortar ela, né? Ah, meu velho. Corta o zapo. Não, não pode cortar o zapo. Quem cortar é palmito. É pra comer. Palmito por punha. Açaí que eu tenho aqui pra comer. Entendeu? Então, aqui tá. Aqui tá o... Ela vem encanada. De certa altura, vem encanada. Que é uma pressão da louca, né? Vem uma pressão da louca. Né? Então, eu vou trancar aqui. Se não trancar aqui. O que que acontece? Se não trancar. Acontece de... De... Marimbondo entrar aqui pela tela, né? Então, eu não quero que o marimbondo entre pela tela, né? Entendeu? Então, aqui a minha... Aqui ela é encanada. Ela é dentro do Paioli, ó. Tá vendo aqui? Aqui, ó. A água sai aqui, ó. Como tá trancada, acho que nem tem água. Mas tem água. Pra funcionar, tem. Tá? A minha, meu munho de pedra. Pra muer, meu munhozinho. Aqui, ó. Aqui ela é o controle remoto. Tá vendo? Lá de casa eu ligo ela. Aqui, ó. Aqui, ó. Ali, ó. Tá vendo? Ela é o motor de... 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 De abrir o portão, tá vendo? A grimaleira ali tá tudo aqui. E ali, ali do elétrico, ó. Ali é o mecanismo. Eu vou apertar aqui, ó. Ó. Vou apertar aqui, ó. Ó. Aí, tá vendo? Olha lá a água lá. Olha a água lá, grande. Tá funcionando, tá vendo? Tá funcionando. Dei, perfeito estável. Ali tá a ideletra, né? Minha pequena ideletra. É controle remoto lá de casa, eu ligo ela. Ó, eu vou desligar. Tá? Então, eu vou lá em casa agora. Vocês vão ver, tá? Isso eu falo com toda certeza. Desce a única no Brasil, é a única no mundo. Que uma hidrelétrica, né? Que um painel solar funciona conjugado com a eólica. O gerador, que gerador que vocês viram ali, Pra que que ele serve? Ele serve pra... Ele é daquele catavento. Aí um cara de São Paulo montou pra mim. Um cara de São Paulo montou pra mim. Colocou uma roda-perte no gerador. Preparou direitinho, né? De alumina tudinho. E mandou pra mim. Aí instalei ali. Funciona perfeito embaixo. Como agora tem pouca água, vocês viram lá, eu limpar lá. O que acontece? Não tem água pra tocar o ano inteiro. Entendeu? Não tem água pra tocar o ano inteiro. Então, Então, acontece que eu tenho que Ligar por aqui. Né? Eu tenho que ligar por aqui. Aqui. Eu moro aqui. Vocês podem ver aqui. Onde eu moro. Aqui. Lá, mesa e cadeia. Mandeiro e mandeiro. Olha lá. Mora aqui. Vou mostrar pra vocês aqui. Identificado. Painel. Aqui, ó. Tá vendo aqui? Aqui é o sistema solar meu, ó. Tá ligado. O inversor tá ligado. Vocês podem ver aqui. Tá ligado. Isso aqui é o timer, ó. Que faz ligar sozinho. Que faz ligar o painel sozinho, né? Aqui, ó. Tá vendo aqui? É o que faz ligar o... Da seis horas. Aqui, ó. Tá com vinte e seis. Seis horas ele passa automaticamente pro outro gerador. Aqui, ó. Esses dois ali... Esses dois ali vêm do painel solar. E esses dois ali vêm da hidrelétrica, né? Então eu vou ligar aqui, ó. Vou tirar aqui. Vou ligar pra vocês verem, tá? Aqui, ó. Esse aqui é o painel. Vocês vão ver como acendei essa luz aqui, ó. Que é sinal que eu vou ligar. Daqui de cá dá uns vinte e cinco metros, trinta metros. Aqui, ó. Vou ligar. Liga aí, véi. Liga aí, véi. Liga o teu lágrifo conversa. Liga que foi escuro, véi. Aqui, ó. Liguei. Tá vendo? A luz aí, acendendo, ó. Tá vendo? Acendendo. Então ela trabalha conjugado. Desliga aí, véi. Só pro pessoal ver como é que vai ficar aí o troço aqui, ó. Apertei e desliguei. Desligou. Tá vendo aqui? E a outra? Tá vendo o sistema aqui? Tô terminando de instalar. Isso aqui vai energia pra rede. A sobra de minha energia vai pra rede. Receber de dinho. Quer dizer, receber de dinho não. Receber... É colocado um relógio. Esse relógio, o que que vai acontecer? Ele vai rodar ao contrário. Quando eu tô mandando energia pra... Aper Bücheron. Ele roda ao contrário, assim, ó. Tchô, 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 tchô. Per ל�etrobras. Quando eu tô pegando energia acima do meu limite, que é de que mil watts. Eu vou pegar de volta. Vou pegar de volta. E vai rodar ao horário. Então... É a única do mundo, né. Esse é o fato... Rapaz, eu falo com toda certeza. Você pode ver. Tá tocando todo o meu sistema elétrico em casa, ó. Você pode ver, ó. Todo o sistema elétrico. Geladeira. Eu comprei. Ó. Ela investe, gasta pouca energia, né? Ela é grande, mas gasta pouca energia, tá vendo? Aí, ó, aqui é a minha casa, né? Ai, meu velho, você tá cansado. Tô cansado até suado, até o... Rapaz, tem o meu cabelo aqui, tá suado. Ah, meu cabelo é suado. Rapaz, aqui é... Trouxe que é feio.